Oi pessoal! Oi pessoal, bom dia! Bom dia! Hoje é dia 13 de dezembro, agora já são 9h56 da manhã, fiz minha caminhada, já tomei um banho, já lavei meu cabelo, né Xande? Fizemos um café. Já está pronto para encarar o dia. Bora começar o dia, gente? E quero aproveitar e agradecer vocês que hoje nós liberamos o vídeo de 100 mil inscritos. E já está um sucesso, hein? Pessoal, tudo chorando no vídeo, porque teve duas cenas que eu choro no meio da retrospectiva, né? Mas foi um choro muito sincero de um momento que eu estava passando ali. Mas eu chorei também. Chorou? Eu editando o vídeo, todas as vezes que eu assisti, eu chorei. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, todo mundo compartilhando lá no Instagram, todo mundo comentando. Sou muito grata a Deus por todo o carinho que vocês têm aqui comigo e com a minha família. Viajamos no tempo. Viajamos no tempo, fizemos aí, tem o Kaique pequenininho, né? No meio do vídeo. É bastante tempo, assim, que eu estou gravando o vídeo. Nós mais gordos, né? E até, assim, assustei quando eu me vi no vídeo. Eu falei, meu Deus! E eu não me enxergava daquele jeito, né? Mas sempre linda, né? É. A gente tenta, né? Então é isso, gente. Bora começar mais um dia. Gente, vamos começar o dia, olha lá, 10 da manhã em ponto, dia 13, 25 graus na minha cidade. Esse relógio é um luxo, né, Xande? Isso. Vamos começar o nosso dia. O Xande recebeu a cesta de Natal. Ho, ho, ho! A nossa cesta de fim de ano. Vou deixar bem claro, nós somos da Congregação Cristã no Brasil. A nossa doutrina não comemora Natal, tá? Mas não tenho nada contra. Até acho uma época muito bonita, né, Xande? Isso, ainda mais quando vem uma cesta dessa. Eu acho muito linda a decoração, as luzes, muito lindo mesmo. O Xande fez algumas imagens das decorações de Natal aí da cidade e vai mostrar aqui pra vocês também, que é muito linda. A gente tem que respeitar, nós não comemoramos o Natal, mas muita gente aqui do canal comemora. É uma época muito bonita, né? E aí eu vou colocar pra vocês que comemoram o Natal também. Bora lá então, Xande? Mostrar o que que veio na cesta? Já começou com um cupom de desconto de 40% nas cabines de cinema do Itaú. Olha que beleza, gente. Eita, parece que a Pri vai assistir um filminho com desconto. O ingresso de entrada no S&M White. Nossa, eu nem vou falar esse nome porque eu sempre enrolo. Aqui, gente, a pessoa é bem simples, viu? Olha só. Um pacotinho de biscoito da Santa de Virgem. Gente, eu comprava muito essa marca aqui, ó, nas lojinhas de R$1,00. Tem muitos vídeos de comprinhas nas lojinhas de R$1,00, né? E é uma delicinha esses biscoitinhos aqui, ó. E eu tô fazendo a reeducação alimentar, mas eu como esses biscoitinhos, viu? Com cafezinho. A única coisa eu não como é aquele que tem recheios, né? Mas esses daqui, comer dois, três biscoitinhos não vai fazer diferença, viu? Mais um desconto de 40%. Opa, o Xande vai assistir um filminho também? É. O salgadinho sabor churrasco. Salgadinho. Um panetone, gotas de chocolate. De Luca. Isso. Eita. A Renata aí, ó. Aí, Rê. Tem um macarrãozinho aqui, ó. Esse macarrão é perfeito pra gente fazer a macarronese, gente. Tem vídeo no canal, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui um dia pra eles, porque eles estão comendo bem pouco macarrão. Eu vou aproveitar e vou fazer essa macarronese diferente aí. Molho de tomate e ervas finas. Molho da Val. É isso aí, ó. Ervas finas. Manjar de coco. Eu nem usei o manjar do ano passado ainda. Mas vou fazer aí pro fim de ano, né? Geladinho americano. Quem gosta desse aqui? Eu. O Xande, gente, é apaixonado por isso aqui, ó. Uma delícia. Ele foi na Maravilhas do Lar e comprou um pacote uma vez de quanto? 50. Vinha 50 desse aqui, gente. Ele colocou no freezer. Toda hora ele abria esse freezer pra pegar geladinho. Uma bolinha branca. Bolinha branca, um real. É, esse aqui vende no trem. Esses são ovinhos. E amendoim. Pão de mel. Ai, esse é gostoso, hein? Esse vai dar briga. Só tem dois. Esse é gostoso e é caro. É, pra Amanda e pro Kaique, né? E eu? E você? Ah, amor. Eles são as crianças. Amêndoas, amendoim e uva passas. Eita, esse aqui é bom pra colocar no... Naquele iogurte que eu faço. Maionese vigor. Essa é puxante. Essa é boa. Gin crackers. Eita, que luxo, hein? Eu tô aprendendo a falar inglês. Oxe. O biscoitinho. Essa a gente come, ó. Que é salgadinha. Ameixa seca sem caroço. Essa aqui também, ó. Dá pra colocar em uma receitinha. Ah, e tem outro, ó. Mais um pra não dar briga. Mais um pão de mel. Pronto. Agora, pronto. Tem aqui... Diferente os dois. Não, não é não. Só a embalagem que é diferente. Duas tapiocas. Olha, eu tô precisando de tapioca, gente. Mas, olha o tamanhinho que veio. Mas tá ótimo, né? Arroz com lentilha. Você já fez esse? Fiz. O ano passado eu fiz. Bala de goma. Eita. Esse aqui, a Amanda me perguntou o que era. Torrone com amendoim. Aí, Amanda. Nossa, esse torrone antes era grandão que vinha, né? É. Mas gostou. É que tão diminuindo o açúcar, né? Dos brasileiros, então. Leite condensado, dessa vez veio semidesnatado. Ó, que maravilha. Eu não tenho. Nossa, eu nem sabia que tinha da piracanjuba semidesnatado. Eu nunca vi no mercado. Ah, depois eu vou comparar a tabela. Pra ver se é tudo isso. Coco ralado extra úmido. Coco ralado, gente. Pra fazer o manjar, né? Olha! Que top! Medidores, ó. Ó! Vários tamanhos. Que maravilha! Eu não tenho. E o bom é que tem aqui, ó. Marcado nele. Eu comprei um que não tinha. Tem, assim, os tamanhos. Mas não tem marcado quanto que é. Perfeito! Amei! A Pris se encantou por isso aqui, ó. Panetone de frutas. É, aquele é chocotone, né? E esse é o de frutas. E pra festejar? Eita! Um champanhe. Vamos abrir aí um dia no canal? Na virada do ano. Tá aqui, ó. O champanhe. Ó, gente. Eu vou gelar ela. Vou deixar separado. E vou abrir pra vocês. Esses são os produtos que vieram na cesta de Natal. Veio bastante coisa, né? Ó. Dois panetones aí. Um chocotone e um panetone. Veio salgadinho. Tem molho de tomate. Tem macarrãozinho. Tem manjar. E a sacola é reutilizada. É. Essas sacolas eu sempre guardo. Essa aqui é bonita, olha. Eu uso pra colocar minha despesa do bem, sabe, gente? Eu já desço com elas. Deixo dentro do carrinho. Na hora de passar no caixa, eu já vou colocando tudo dentro delas. Olha que bonita a sacola, gente. Muito linda, né? Olha só quanta coisa que veio, né? Muito feliz. Feliz, Xande? Oxe. O que você vai comer primeiro aqui? Bom, vou pôr pra congelar o geladinho. Vou comer a bolinha, salgadinho, biscoito, panetone, tudo. Eita! Menos ameixa, né? Ameixa seca ninguém merece. Ai, mas eu vou ver o que eu faço. É, dá pra fazer o... Colocar aquele iogurte natural. E colocar ela, esse pedacinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa cesta de Natal. É, não sei se vocês recebem, mas deixa aí no comentário. Quem gostou e não foi inscrito, se inscreve no canal. O pessoal que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem quiser me seguir no Instagram é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.